Hores que passam por aqui E vejo livros sem fim em mim Janela aberta, vou espreitar E o fim do verão vai chegar Te fico por aqui Te fico por aqui E o fim do verão vai chegar E o fim do verão vai chegar E o fim do verão vai chegar Te fico por aqui Música 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 Música